Obrigado por tudo que você significa para mim. Papai do céu não poderia ter escolhido uma pessoa melhor para estar do meu lado. Você tem um dos maiores corações que eu já vi. Você é tempestade e eu só sou a calmaria. Sou a calmaria. Sou a calmaria. Se você quer embrazar, ela fica maluca. Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Vem. Quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver, quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver sentar. Vem. Vem.